A gente vem falando da gravidade não ser de graça. Aí, claro que esse custo é médio, então vão ter variações. E aí eu não quero nem ser preciso, porque, na verdade, o mais interessante desse slide é trazer exatamente essa discussão. Qual é o valor que está vinculado a uma gravidade? Então, assim, você tem pedreiro, você vai ter pintor, você tem material de acabamento, que vocês podem perceber, dependendo do nível da parede, esse valor que eu botei é irrisório. Você vai ter que gastar muito mais do que isso. Então, para falar em custo médio, nós estamos falando de um custo médio na gravidade de R$ 1.400. Isso pode ser muito mais, em algumas regiões um pouco menos, mas essa é a média de um custo de um dreno por gravidade. Como o Fábio falou, você está falando de uma bomba de R$ 500, R$ 600 por uma gravidade de R$ 1.400. Ou seja, esse custo existe na obra. Você tem uma bomba que você pagaria R$ 500, R$ 100, mais uma taxa para instalar, que aí vai de cada um, pode cobrar R$ 300, R$ 400 para instalar, e você vai ficar mais barato do que a solução por gravidade. Isso são só custos, se perceberam, são custos fixos, que são mensuráveis. Quais são os custos que não são mensuráveis, que você não consegue medir? Dor de cabeça, sujeira, tempo de obra, e aí torcer para que o pedreiro tenha feito da forma realmente correta, que o dreno esteja correto. Então, você vai criando uma complexidade muito grande na instalação, dependendo de terceiros. Sendo que quando você faz uma instalação com bomba, você depende só de você. Então, torna-se tudo muito mais fácil e rápido. E aí E aí